É a Kisha e a Minnie lançando esse hitzão Arriba para os nossos muchetinhos A Kisha falou pra Minnie Minnie falou pro mundão Que lançamos mais um beat pra tocar no paredão Mais um hit que é chiclete A novidade do ano Kish e Minnie tá lançando o passinho do mexicano Arriba, abarro, arriba, abarro Arriba, tu vai em cima Abarrou, tu vai em baixo Arriba, abarro, arriba, abarro Arriba, tu vai em cima Abarrou, tu vai em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Arriba, tu vai em cima Abarrou, tu vai em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Arriba, tu vai em cima Que que nem você é só do beat Para os nossos murchadinhos A Quixinha falou pra Minnie Minnie falou pro mundão Que lançamos mais um beat Pra tocar no paredão Mais um hit que é chiclete A novidade do ano Quixinha e Minnie tá lançando o passinho do mexicano Arriba, abarrou Arriba, abarrou Arriba, tu vai em cima Abarrou, tu vai embaixo Arriba, abarrou Arriba, abarrou Arriba, tu vai em cima Abarrou, tu vai embaixo Em baixo, em baixo Em baixo, em baixo Arriba, tu vai em cima Abarrou, tu vai embaixo Em baixo, em baixo Em baixo, em baixo Arriba, tu vai em cima Que tem que fazer, solta o beat Para os nossos murchadinhos É a Quixinha e a Minnie Lançando esse hitzão Arriba, tu vai em cima